Seja bem-vindo ao resumo da Rainha da Pérsia, quarta 17 de julho, inscreva-se no canal e deixe seu like. Enfurecido Xerxes parte pra cima de Aman e joga no chão, diz que vai dar um jeito no decreto e sai correndo, atrás de um eunuco para chamar os oficiais, enquanto Aman só sabe pedir clemência, diz que não era sua intenção. Esther diz que ele matou Enoch, e sempre foi a intenção dele, ele se ajoelha nos pés de Esther, dizendo que uma palavra dela, o rei pode ouvi-lo, ele se joga em cima dela, o rei chega, e tira ele, perguntando se ele ia desorrar a rainha na frente dele, os oficiais põem um saco na cabeça de Aman, Arbona chega e fala da forca que Aman construiu para enforcar Mordecai, e o rei manda que ele seja enforcado nela, ele sai gritando clemência, Mordecai e anda pelo pátio, quando Aman aparece amarrado, todos olham, o arauto fala as ordem do rei, a família de Aman entra em desespero, e o filho promete vingança, o arauto fala que ele foi destituído do cargo de oficial, e a família tem que deixar a casa que moram, Aman é enforcado. No palácio Arbona pede calma a Xerxes, ele diz que Esther não vai perdoar, e pega o vinho para beber, Arbona impede que ele beba, e pede que ele explique para Esther que não sabia, ele manda chamar Esther, e manda Arbona ir atrás de Memucam para ele procurar nas escrituras uma brecha para revogar o decreto. Ataban fala para Temes e ao que aconteceu com Aman, ela não gosta, mas diz que eles ainda ficam com os espórios, ele fala que tem a rainha e a judia, ela diz que vão ter que dar um jeito nela, Esther chega e Xerxes pede perdão, ela fala que ele mandou acabar com o povo sem nem conhecer, ele se diz enganado por Aman, Esther fala que ele se importa muito com o que as pessoas pensam dele, e quando todos ficar sabendo que a rainha é judia, ele diz que não liga mais para isso, e pede que volte para ele, Esther fala que nunca foi embora, ela o perdoa, eles se beijam, Mordecai volta para casa e nos braços da família fala que Aman foi enforcado, numa forca preparada para ele, Deus não só o salvou, como livrou do seu inimigo, Iona pergunta se os filhos de Aman não vão querer vingança, e na mesma hora alguém bate na porta, Xerxes e Esther riem e conversam, ela fala que Mordecai é seu primo, e cuidou dela depois da morte dos pais, ele diz que faz sentido na fixação dela por ele, e ele fala que não tocou em nenhum mulher, era só para fazer ciúmes nela, os oficiais informam que o corpo de Aman vai ser jogado fora do palácio, um traidor do rei não pode ter um sepultamento, Artarban fala com a família, que nem tudo tá perdido, eles podem fazer alguma voça contra os judeus, para a morte dele não ser em vão, os conselheiros não se entendem, mas o rei entende que não pode voltar atrás, ele pede desculpas a Mordecai, dar o anel e diz que ele e sua família não sofreram nada, o nomeia primeiro ministro no lugar de Aman, e quanto ao povo dele sente muito, ele dispensa a todos para receber o filho mais novo, Memucam parabéns a Mordecai, Atarxedes tem medo por Neemias, mas o rei diz que no palácio ele está seguro, não tem espórios, Atarxedes diz que mesmo assim, todos que mataram judeu, vai receber por isso, Arya vai atrás de Dario, ele diz que não suporta resto, e pede que ela não apareça mais lá, Neemias aparece com suas irmãs, Dario pede um abraço elas recusam, Atarxedes chega e elas correm, e o abraça, ele avisa que vai levar as irmãs, Dario fala para ele que Atarban não é de confiança, e o irmão pergunta por que então que ele se encontra tanto com ele, Ester sorrir e gosta de saber que o rei não é o mesmo sem ela, Xerdes fala que colocou Mordecai no lugar de Aman, Ester agradece, e diz que vai mandar a família de Mordecai morar na casa que era de Aman, pergunta se pode, o rei diz que ela pode tudo, Emineu tenta bajular Mordecai e se oferece para ajudar em qualquer coisa, Mordecai diz que se ele quer ajudar, comece ajudando pessoas que não tem nada para dar em troca, e sai, lá na frente Mordecai é atacado pelos filhos de Aman, Emineu vê e vai embora, a família de Mordecai também é atacada e arrastada para a rua pelos filhos de Aman, eles batem em Mordecai, dizendo que ele se meteu com a família errada, Ester vai tomar banho de rio com Xerxes e fala que está grávida, ele fica feliz, ela dança, ele diz que as estrelas sentem inveja dela, mas ela é atingida por uma flecha, Xerxes grita e corre para pegar Xerxes, ative o sino de notificações para não perder nenhum resumo, fique com Deus.